Abre os teus camais e eu estou a te esperar Para a venta e calço, soube os teus braços e castos Por a tua palavra de manhã eu vou ficar E fazendo o teu sorriso um abrigo Canto que eu canto que eu vou chegar Canto que eu canto que pra mim cantar Canto para mim qualquer coisa assim sobre você Que explique a minha paz Tristeza nunca mais vale o meu plano Que esse canto é solidão Nessa estrela o mundo gira E as flores Abre os teus camais Abre os teus camais Qualquer coisa assim sobre você Que explique na minha voz O tristeza ainda mais O tristeza ainda mais